Um grupo de manifestantes pegou de surpresa os seguranças da Câmara, quebrou a porta de vidro e invadiu o plenário. As atividades da Câmara foram suspensas. Houve confronto com os agentes de segurança. Os invasores exigiam intervenção militar e pediam o fim da corrupção. Depois de três horas, resolveram sair do plenário. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou que todos os invasores fossem presos.